oi pessoal bom dia bem vindos e resolver um problema aqui na caixa e aproveitei para fazer um videozinho aqui em frente o quartel do boqueirão em curitiba tá vendo lá na frente tem um tanque de guerra na guerra tem um tanque aqui é o quartel do boqueirão aqui é de curitiba conhece essa região aqui e lá na frente está o terminal terminal do carmo o terminal do boqueirão está pra cá não dá pra ver daqui e lá na frente está o terminal do carmo morei muito tempo nessa região aqui agora vou lá para o terminal pegar um ônibus pegar um busão para ir para casa mexer no buzinho alguns momentos depois então pessoal estou aqui no terminal esse é o terminal do carmo aqui no bairro boqueirão em curitiba pra lá é o centro ali está aquela igreja a igreja do carro nossa senhora do carro porque acredito que aqui a localidade tem esse nome exatamente por causa da igreja do carro a igreja bem bacana muito frequentada famosa aqui em curitiba todo ano transparado ali e aqui a coisa de esporte eu tô em cima dessa passarela aqui que é bem bacana sabe olha se eu caminhar aqui um pouquinho pra você ver chegar bem no meio aqui olha pra lá lá pros fundos lá são josé dos pinhais do outro lado lá ali tá o terminal do boqueirão tá pra lá e pra cá é o centro de curitiba lá na frente eu não vou dar zoom zoom porque eu tô filmando do celular não trouxe minha câmera e eu tô filmando com o celular então não vou dar zoom porque a qualidade da imagem vai ficar lá grandes coisas olha aí a igreja que bonito né eu vou descer ali agora pegar o busão e para casa mexer no buzinho pegar o buzão e para casa mexer no buzinho é é entendeu alguns momentos depois aqui agora no terminal do ao é e espera no busão e se eu contar você não vai acreditar eu desci aqui e não não foi só para fazer o vídeo não eu desci aqui para comer um pastel muito delicioso que eu tinha visto ali cara é não aguentei tava no ônibus certo quase claro tem que pegar mais uns dois para ir para casa mas acabei descendo aqui para comer aquele pastel esse é o atraso um pouquinho mas eu vou com a barriga fria começa a passar mal sabe do ônibus no ônibus ainda tá uma pernada daqui em casa então é isso aí vou pegar o buzão que tá vindo ali não não é aquele ainda é o próximo pegar o buzão vai para casa mexer no buzinho relasqueira três horas depois e aí e aí e aí e aí e aí e aí Majestosas montanhas ao longe Se recebido pra mim Involentes fundosas Até parecem de foca do céu